Olá, tudo bem com você? Tudo beleza? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Felipe Amâncio e você é muito bem-vindo aqui no canal. Antes de começar o convite de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Agora falando sério mesmo, você é inscrito no canal? Se você não for, se inscreva agora! Se inscreva agora, já aproveita, deixa o seu joinha, aquele seu like, ativa as notificações para o YouTube te lembrar os meus vídeos e depois se acabar, não perca tempo, já compartilha com a galera todinha. Vamos com o vídeo? O que os astrólogos diriam se encontrasse outro cometa? Galera, hoje, o vídeo hoje é especial. Como você sabe, existe o Universo. E no Universo, existem várias estrelas, várias galáxias. E cada galáxia tem várias estrelas e entre essas estrelas há planetas. E uma dessas galáxias é a nossa que vivemos, que é a Via Láctea. E nessa galáxia tem um sistema especial, que é chamado Sistema Solar. E no Sistema Solar, há oito planetas. E hoje, a gente vai conhecer os oito planetas do Sistema Solar. E a nossa lista começa com o planeta número um, Mercúrio. Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar e também é o menor planeta do Sistema Solar. Número dois, Vênus. Vênus é o planeta mais brilhante, é o segundo planeta do Sistema Solar e também é o planeta mais quente do Sistema Solar. Agora, o nosso terceiro planeta é o planeta Terra. O planeta Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar, é o planeta onde que moramos, é o único planeta em que foi encontrado vida até agora. E além do mais, existe um satélite que orbita esse planeta, que é a Lua, o satélite natural. Agora, o nosso quarto planeta dessa lista se chama Marte. Marte é o segundo menor planeta do Sistema Solar, também conhecido como planeta vermelho pela sua coloração avermelhada. Além de tudo, possui a maior montanha de todos os planetas do Sistema Solar, maior montanha até hoje conhecida. E além de tudo, é o planeta onde que os cientistas estão buscando vida, onde que pode ter vida. Possui água, eles estão procurando oxigênio também. E além do mais, possui dois satélites naturais. Agora, o nosso quinto planeta é Júpiter. Júpiter é o quinto planeta do Sistema Solar, é o maior planeta do Sistema Solar, é formado por hidrogênio e gás hélio. Além disso, Júpiter possui 65 satélites. Seis, Saturno. Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar, é o segundo maior planeta do Sistema Solar, possui 72 satélites, e além também possui anéis. Esse é o planeta Saturno. O nosso sétimo planeta do Sistema Solar é Urano. Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar. É o planeta mais frio, foi o primeiro a ser descoberto e possui 27 satélites. E o nosso oitavo e último planeta dessa lista, o último planeta do Sistema Solar, é Meturno. Meturno possui 14 satélites. E esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo mais diferente, falando um pouco de curiosidades pra vocês. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, já sabe né? Se inscreva no canal, deixe aquele seu joinha, ative as notificações, e se você puder, claro, compartilha. Tchau e obrigado! Tchau! Tchau!